Bom, cruzada, aconteceu, né? O último jogo de Luiz Soares na Arena do Grêmio, tá? Ainda não é o último dele com a camisa do Grêmio, porque como ele não tomou uma amarela nesse jogo, ele vai poder jogar contra o Fluminense lá no Maracanã, né? Mas a Arena do Grêmio foi o último jogo. E, cara, eu ainda quero fazer um vídeo sobre o Luiz Soares, tá? Falando só dele, um vídeo só pra ele, tá? Só que aqui, igual, a gente vai ter que citar muito o Luiz Soares. Porque essa festa, esse jogo foi pra ele, entendeu? Mais de 20 mil máscaras com o rosto do Soares espalhado pela Arena. Quatro tótens do Soares pra tirar foto, entendeu? Espalhado pela Arena. Então, cara, essa festa, esse jogo foi pra ele. Ele não podia terminar de um jeito melhor, né? Com vitória do Grêmio e gol de Luiz Soares. Mas, enfim, pessoal, vamos falar da escalação, tá? A escalação do Grêmio, mais uma vez, muito boa, tá? Gostei muito da escalação. Teve mudanças mais uma vez. Saiu o Galdinho, apesar do Ferreira. O Ferreira que tava pedindo passagem pro time titular há bastante tempo, tá? Não fez um grande jogo, como faz quando ele entra, né? Mas, não acho que jogou mal. Errou um pouco aqui e ali. Mas, jogou direitinho, entendeu? Pra mim, o Grêmio, do meio pra frente, pra essa temporada, seria essa escalação. Esse seria o ideal, entendeu? Natan Fernandes, Ferreira, Luiz Soares, Cristaldo, PP e Vila Sante. Entendeu? A Liga Zaga, que tá errada, né? Mas, também, por conta de lesões, né? João Pedro tá machucado, o Geramel tá machucado. E, também, né? Manteram Natan Fernandes e Kaique, que é muito bom pra nós. Eles fizeram um grande jogo também, tá, pessoal? Então, assim, o primeiro tempo de Grêmio e Vasco, o Grêmio dominou, tá? Vamos ser sério. O Grêmio jogou muito melhor que o Vasco no primeiro tempo. O Vasco não chegou no gol do Grêmio no primeiro tempo, entendeu? Já ali, no início do jogo, no sétimo jogo, o Grêmio já armou um ataque com o Suárez. O Suárez é uma caneta muito linda, o jogador do Vasco, mas, infelizmente, tava sendo pra bater, né? Ele tentou ir no chute, bateu na rede pro lado de fora, mas, tranquilo, já mostrou, tipo assim, o Suárez quer deixar o dele. O Suárez quer marcar o último gol na arena nesse jogo, no último jogo dele, entendeu? Ele quer, tipo, pô, tô fazendo uma festa pra mim, eu sou obrigado a marcar o gol. E ele tava atrás desse gol. Ele ficou o tempo todo atrás desse gol, chutou de longe, o Daljardim, infelizmente, encaixou, né? Foi um chute meio fraco, mas, cara, o primeiro tempo foi muito Grêmio. Ele foi muito Grêmio. O Vasco não assustou o Grêmio no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, que com 7 segundos, 26 segundos, que deu o ataque do Grêmio, e o Grêmio fez o gol, mesmo nesse segundo tempo que o Grêmio fez o gol, o Vasco melhorou também, tá? Mas, antes disso, vamos comentar do gol do Grêmio, que eu, cara, eu tô só pro falar do Suárez aqui, então, eu já tô até me confundindo, na cabeça, tá a mil, entendeu? Mas, vamos lá. O Natal Fernandes pegou a bola, disparou, tá? Ninguém parou o Natal Fernandes. Ele tocou pro Suárez, o Suárez de primeira fez o gol, tá? Um golaço, bateu de primeira, golaço, sem chance pra o Daljardim, tá? E, cara, se tu prestar atenção bem no Suárez, o jeito que ele projeta... E, cara, antes da bola chegar nele, ele já sabia o que ele ia fazer. Não adianta, ele é gênio, ele é um jogador diferente. Porque o Natal Fernandes vem, toca a bola pra ele, ele já projeta o corpo dele pra bater. Ou seja, a intenção dele, desde o início, já é dar o chute. Tu vê só pelo jeito que ele projeta o corpo dele. E, cara, é incrível, é um jogador incrível. O Vasco acabou dando espaço pra dois jogadores perigosos, o Grêmio, que é o Natal Fernandes e o Luiz Soares, e acabou nisso. Gol do Grêmio, tá? E, assim, pessoal, como eu disse, o segundo tempo, o Vasco melhorou também. O Vasco começou a partir pra cima do Grêmio. Teve lances que o Vasco poderia ter aberto pra cara e até virado. O lance do Verreche e do Bruno Alves na área. O Bruno Alves tava orientando a zaga do Grêmio. E, no fim, ele tava errado também. Porque o Verreche passou com as costas dele e poderia ter marcado o gol. Entendeu? E o Vasco, ele errava no último toque, né? Que nem nesse do Verreche. Não houve toque. E, quando acertava, tinha o Kaique. Que, mais uma vez, foi uma partida brilhante. Tá, pessoal? Olha, é tão bom sentir confiança no gol do Grêmio novamente, porque, cara, fazia tempo que a gente conseguia essa sensação, né? A última vez foi lá no início do ano com o Adriel. Só que o Adriel acabou tendo uns problemas extra-campo e acabou deixando o Grêmio, né? Foi pro banco e deixou o Grêmio. E hoje é terceiro goleiro lá do Bahia, né? E, cara, desde a segunda janela de transferência do Grêmio, né? A gente tem o goleiro titular, que era o Kaique. Infelizmente, foi aparecer só agora no final. Só agora foram dar oportunidade pra ele. Poderiam ter dado antes, né? Mas, cara, que bom que deram. E que bom que o Kaique tá aproveitando. Porque, cara, assim, ó. Ele fez uma defesa espetacular. Fez uma defesa espetacular. Eu não sei quem foi que chutou, tá? Eu sei que foi o Pae que rolou a bola pra trás. E o jogador do Vasco chegou chutando. E o Kaique pegou no cantinho. Foi uma bola, cara, uma defesa muito linda. Entendeu? Muito linda. E como eu disse, pessoal, o Vasco melhorou nesse segundo tempo. Poderia ter aberto pra cara. Poderia ter virado. Mas o Grêmio continuou atacando. O Grêmio continuou bem o jogo. O Grêmio também poderia ter virado o jogo. Tá um pouco sem ângulo. Chutou a bola de primeira também no rebote. Bateu uma tralha depois nas pernas do Daljardim. Teve o lance com o Cuiabano também. Cara, aquele gol não pode perder. Me desculpa, Cuiabano. Mas aquele gol tu não pode perder. Entendeu? Tu tá de frente pro gol é tu. E o Daljardim. E o Cuiabano acabou batendo muito fraco. E recuou a bola pro goleiro. E, pessoal, eu até esqueci de falar sobre um lance que aconteceu no primeiro tempo também. Que teve o gol do Grêmio no primeiro tempo. Né? Numa cabeçada do Rodrigo Eli. E, cara, assim, ó. Foi legal porque, tipo assim, Tava o Suárez ali. E tava mais um pra cobrar falta. Não lembro quem era agora. Mas o Rodrigo Eli chegou ali perto. Começou a conversar com o Suárez. E foi pra área. E era uma bola que o Suárez poderia bater ou cruzar na área. Ele cruzou. Foi pro Rodrigo Eli que fez o gol. Entendeu? Infelizmente o Rodrigo Eli tava um pouquinho adiantado, né? E, cara, mais uma boa partida do Rodrigo Eli. Voltou de lesão. Primeiro jogo que ele joga. Depois da volta dele. E, na minha opinião, jogou bem. Jogou um sacrifício. Porque teve lances que ele sentiu. Que ele caiu. E ele deu pro Renato. Não, calma. Porque o Grêmio já tinha substituído uma vez por lesão também. Foi com o Fábio, né? Entrou o Gustavo Martins no lugar do Fábio. E o Gustavo Martins, mais uma vez, foi uma partida muito boa na lateral direita. Ele que é zagueiro. Mas, cara, se posicionou muito bem. Atacou, defendeu, marcou muito bem o Gustavo Martins. Tá? E assim, pessoal. Vamos falar do que eu tô louco pra falar. Porque, cara, olha... Depois do apício final, né? Teve a festa. Teve a festa pro Luiz Soares. Os filhos dele entraram no campo. A esposa dele entrou no campo. Ficaram olhando uma homenagem que o Grêmio fez pra ele no telão. E a torcida cantando. A torcida vibrando. Chuva pra lá, chuva pra cá. E nada atrapalhava a festa. Teve um vídeo legal que eu vi no Twitter, né? Que postaram que tava... Todo mundo, né? O Soares, a família do Soares aí. Olhando pra Geral. A Geral cantando. E o filho do Soares, né? O filho mais velho dele cantando a música da Geral, cara. E cantando direitinho. Entendeu? Tu fazia a leitura labial ali dele. E tu via que ele tava cantando direitinho a música da Geral, entendeu? Depois o Soares falou um pouco mais na seita de campo. E logo depois saiu a entrevista coletiva do Soares. Cara, aquilo aí foi incrível, cara. Aquilo foi incrível porque aconteceu uma coisa... Cara, que eu, pelo menos, não esperava que iria acontecer. Né? Tava o Renato, o Soares, o Alberto Guerra, o Brum. O Soares recebeu uma placa de homenagem ao Grêmio. Recebeu uma camisa do Grêmio com o nome e o número dele dourado. Né? E depois ele recebeu mais um presente. Um presente inusitado, né? Porque o Renato tava lá falando, né? O jeito dele. E o Renato falou, bom, Soares, né? Quarto maior tirador do mundo, não tem o que falar. Mas quando tu tiver de férias, né? Tiver de folga. E tu puder dar uma olhada. Na hora que ele falou isso aí, cara, o João já falou. Bah, eu não acredito. Meu, o Renato tirou o DVD dele do bolso. Do nada. Tirou o DVD. Ó, Soares, toma, tá ligado? E, cara, aquilo dali quebrou o clima de, tipo, Bah, o Soares tá saindo, cara. Pô, que pena. Que triste o Soares tá saindo. Quebrou o clima aqui, cara. Todo mundo caiu na gargalhada. O Soares começou a rir também. O Renato riu. O Bruno aberto. Cara, foi um clima muito bom que teve ali na despedida do Soares da Arena, entendeu? E, tipo, assim, no início eu tava, tipo, pá, cara. O Soares não podia sair, cara. Pô, eu queria que o Soares ficasse. Mas depois eu fiquei pensando, cara, a gente não tem que lamentar porque ele tá saindo, entendeu? A gente tem que agradecer por ter acontecido, entendeu? Infelizmente, foi o que o Soares disse na entrevista coletiva. Ele não consegue mais. É muita dor que ele sente. É muito jogo aqui no Brasil, entendeu? Então... E, cara, ele é um jogador fominha, né? É um jogador que veio pra vencer, entendeu? Ele quer vencer, ele quer ganhar. Então ele não vai querer ficar de jogo de fora. Nenhum jogo ele vai querer ficar de fora, entendeu? E o Soares é um exemplo pra todo mundo, cara. Porque é um jogador de 36 anos. Já ganhou tudo o que tinha que ganhar na carreira, entendeu? Ganhou o Mundial, ganhou o Champions League, ganhou a História de Ouro. Cara, mesmo assim, sempre que ele entrava em campo, deciduava 100%. 100%, entendeu? E, cara, é... É muito bom, entendeu? É muito bom ter visto o Soares com a camisa do Grêmio, entendeu? Como eu já disse pra vocês, o meu pai me falou de... O meu avô me falou de Renato Portaluppi, o meu pai me falou de Paulo Nunes de Ardel, e agora a nossa geração viu o Luiz Soares. Vamos poder falar de Luiz Soares. Que o quarto maior artilheiro do mundo em atividade jogou no Grêmio. Enfim, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Porque, como eu disse, eu quero falar de Soares ainda. Um vídeo ali específico pra ele. Aqui tinha que falar um pouquinho de Grêmio e Vasco e um pouco de Luiz Soares também, porque, cara, a festa foi pra ele. E, como eu disse, não podia terminar de jeito melhor com o gol dele e vitória do Grêmio. Então é isso, obrigado muito por ter assistido até aqui. Tamo junto e é nóis. Valeu!